E sobre essa questão do desejo, a gente sabe bem, o princípio de tudo é desejo. Então para a pessoa ficar rica, ela tem que querer isso. Se ela acha que os ricos são os idiotas, lógico que ela não vai, ninguém quer ser idiota. E tem uma coisa que eu normalmente falo que é tão lógico, que eu falo assim, para quem acha que os ricos são o mal do mundo. Qual o percentual da população é rico? Vamos dizer, 5%? Cara, se fosse isso, era para o mundo ser maravilhoso, porque 95% das pessoas são maravilhosas e os 5% são os merda. Então, era para o mundo estar top. Fantástico. E não é o que acontece. E aí, tem uma coisa assim, olha, sobre, eu conversei sobre isso com a galera esses dias, sobre essa questão do desejo de ser rico. Por mais que é uma coisa, hoje, eu falo por mim, né, é uma coisa hoje óbvia, tipo assim, como uma pessoa não vai querer enriquecer? Mas, cara, muitas pessoas onde, na qual eu me encaixo, né, já me encaixei antes, não queria, não queria mesmo. Não, não quero, não quero, exatamente por esses, né, os paradigmas, achar que o rico é ruim e qualquer outro paradigma aí relacionado a dinheiro. Você pode escolher, pode não, deve escolher a sua vida, né, você é livre para escolher tudo. Mas eu te digo o seguinte, então você pode escolher não ser rico? Pode, mas é uma decisão que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É uma decisão, é uma escolha que você tem, mas que vai te cobrar caríssimo. Caríssimo. Pode ter certeza disso. E eu até falei com o pessoal, assim, existe os desejos, né, tem a pessoa que quer enriquecer, ou seja, eu quero ter muito mais do que o suficiente. Tem a pessoa que ela quer, ela quer conforto, ela não necessariamente quer enriquecer, ela quer um conforto. Ela quer ter uma casinha boa, ela quer ter um carro bom, ela não quer passar perto assim e ter um conforto. Tem a pessoa que quer pagar as contas. É o famoso que o Gamorão falou, né, se eu pagar minhas contas, tá bom. Existem esses níveis aí. Claro que aí é acima, por exemplo, do rico, da pessoa que é bilionário, mas vamos parar aqui, riqueza, né. Por que que é, não faz o menor sentido você não querer enriquecer? Tem aquele princípio do, é, mire na lua se errar certas estrelas, né. Então vamos imaginar o seguinte, eu quero ser rico. Lembra dos três níveis, rico, conforto, pagar as contas. Eu quero ser rico. Só que enquanto eu tô lá, eu tô, cara, eu não cheguei na riqueza ainda, mas pra eu chegar aqui no conforto é bem mais fácil. Entende? Eu quero ser rico. Essa é a minha lua. Qual que é a minha estrela? Conforto. Então, eu ainda não tenho, às vezes, tudo aquilo que eu imagino, mas eu já consigo ter um conforto. Beleza. A pessoa que quer ter conforto, a lua dela é o conforto. O que que é a estrela? Pagar as contas. Então ela tá querendo aqui, não, eu quero um carro, vamos dizer, eu quero um carro com ar-condicionado, eu quero um carro mais novo, eu quero morar numa casa com mais espaço, conforto. Essa é o que ela tá querendo. Ela pode ir aqui, alcançar as estrelas por enquanto. O que que é a estrela? É não passar perto. Não passar perto. Agora, a pessoa que fala, eu quero ter somente o mínimo pra sobreviver, coitada. Por quê? Porque essa é a lua. O que que é a lua? A lua tem que dar tudo muito certo. Você tem que dar tudo muito certo pra você conseguir isso. Se fosse a pessoa falar assim, eu quero só o mínimo pra sobreviver e conseguir isso, cara, ainda tá bom. Só que o que que acontece? A maioria não consegue. Ela luta pra conseguir o mínimo e não consegue nem o mínimo. Por quê? A estrela dela, o mínimo é a lua. O mínimo pra sobreviver. A estrela é menos que o mínimo. Então, não querer enriquecer não faz o menor sentido. E por que muitos não querem enriquecer? Porque pensam mal dos ricos e por N outras crenças limitantes relacionadas ao dinheiro que a gente vem aprendendo desde criança, na maioria das vezes, e que muitas delas estão no inconsciente coletivo e também. Como muita gente pensa desse jeito, se você não escolher pensar de outra forma, você vai pensar como o que tá aí no pensamento universal. se a ton? Ou não? Ou não? Mas eu teams zingiu. Eu acho que realmente não sei quem tem raznakολagem e não sei o que que dá pra chocolate, eu acho que realmente... O que é isso?